Olá, tudo bem? Meu nome é Amanda Alla, sou professora de História do 9º ano. Nossa aula de hoje é sobre a abertura da política até o governo de Dilma. Então a gente vai ver aqui quem foram os presidentes do Brasil, desde o fim da ditadura militar até Dilma Rousseff. Então a eleição de Tancredo Neves, o governo de Sarney, os planos de estabilização econômica quando o Brasil entrou em crise, o governo de Collor, de Fernando Henrique Cardoso, de Lula e de Dilma. A abertura da política. Então a eleição de Tancredo Neves foi pelo colégio eleitoral em 1985, encerrando, portanto, o período da ditadura militar. Tancredo Neves, ele adoeceu e ele faleceu antes mesmo de conseguir assumir o cargo de presidente. Então por conta disso, o seu vice, José Sarney, assumiu a presidência da república. Então também no governo de Sarney, entre esse período em que Sarney estava no poder, houve a criação da Constituição de 1988, que vai ser a base para a legislação brasileira. E essa legislação, ela pode, no período, em passados anos, ela vai sofrer algumas modificações, mas a construção dessa Constituição, ela vai ser muito importante, porque é ela que vai nortear todos os direitos, os deveres a serem cumpridos dentro de uma sociedade. Os planos de estabilização econômica. Então, nesse período aqui, o Brasil estava sofrendo uma crise inflacionária de 25% ao mês. A gente pode aproximar isso aqui e dizer que era uma inflação muito alta. As pessoas não estavam tendo condição de comprar, sei que há alimentos fundamentais na mesa. Então, o quilo de feijão, o quilo de arroz, estavam sofrendo inflações altíssimas. Então, a população que vivia em condições inferiores, estava em miséria. Crescimento das dívidas internas e externas, a diminuição dos investimentos estrangeiros, porque o Brasil agora era visto como um país endividado. Então, nações como os Estados Unidos, como as nações europeias, não viam mais no Brasil uma nação que poderia se desenvolver. Então, o Brasil passa a ser desacreditado pelo mundo e ele perde os seus investimentos. a maioria dos seus investimentos. E também há as denúncias de corrupção, greve e criminalidade muito fortes no governo de Sarney. Então, os ministros, eles tentam implantar planos de uma forma para retirar o Brasil desse endividamento. Então, o plano cruzado, que é formulado pelo ministro Dilson Funaro, nesse plano cruzado, ele tinha o objetivo de substituir a moeda para o cruzeiro, que seria 100 cruzados. O plano mais não dá certo, não consegue alcançar o seu objetivo. Então, o ministro Luiz Bresser faz o plano Bresser, que era para retomar a moeda novamente para o cruzado e estagnar as contas bancárias, os salários, o preço das coisas. Então, ele congelava toda a economia, mas também não deu certo, não conseguia chegar ao seu objetivo. Então, o ministro Maílson da Nóbrega, o plano Verão. O plano Verão permanecia, certo? Com a moeda do cruzado novo, mas ele decidiu estabilizar também, congelar o preço de todas as mercadorias. As contas bancárias poderiam continuar funcionando, né? Mas os salários e o valor das coisas ficou congelado. O fracasso dos planos fortaleceram a oposição. Então, quem era a oposição de Sarney? Era o Fernando Collor de Melo, né? E Luiz Inácio Lando da Silva, que já era do Partido Trabalhador. Então, esses dois aqui eram contra esses planos. Como esses planos não tinham dado certo, a população passou a apoiá-los. E no primeiro turno das eleições, eles ficaram com uma porcentagem igualitária. Então, teve que haver um segundo turno. No segundo turno, a vitória foi de Fernando Collor. 1992. Então, o plano Collor e a moeda voltou a seu cruzeiro, os preços e salários foram congelados, as contas bancárias e as cadernetas de poupança, com mais de 50 mil cruzeiros, foram bloqueadas por 18 meses. Nesse período que ele congelou a economia, a inflação permaneceu baixa, mas por um curto período, porque logo as coisas voltavam a subir, a necessidade das pessoas aumentava, justamente porque o preço de tudo estava congelado, os salários estavam congelados. Então, ele não conseguiu chegar no seu objetivo com o plano Collor. Logo depois disso, o seu governo já estava enfraquecido, porque o seu plano não deu certo, e ele sofre de denúncias de corrupção por pessoas próximas ao governo. Então, as denúncias de corrupção tomaram a proporção, que foi criada uma comissão parlamentar de inquérito. E essa comissão, ela passa a averiguar se Collor realmente está envolvido nas ações de corrupção. Fernando Collor, ele foi acusado de corrupção, e portanto, ele foi obrigado a renunciar, porque ele não foi absorvido. Então, quando ele renuncia, o seu vice, Itamar Franco, governa até 1995, né, e assume aí a presidência, e instaura o plano real. O governo de Fernando Henrique Cardoso. Então, quando Itamar Franco termina o seu período de governo, ele não consegue se reeleger. Quem se elege em seu lugar é Fernando Henrique Cardoso, que fica no poder em dois mandatos, perto de 1995 a 99, e de 1999 a 2002. Ele defende uma política neoliberal no Brasil. Então, ele acabou com aquele bocado de plano que queria congelar a economia, e agora ele dá liberdade para o capitalismo, né. Vamos implantar o capitalismo, o liberalismo econômico, o liberalismo político, para que o Brasil tentasse se desenvolver. Então, ele consegue consolidar o plano real, que era de Itamar Franco, mas no governo de Itamar Franco, ele não conseguiu pôr em prática, e no de Fernando Henrique Cardoso, ele coloca. Há uma estabilidade da moeda, a racionalização da arrecadação dos impostos, da contenção e corte de despesas públicas, e a redistribuição da renda e a reforma agrária. Então, é a partir desse plano real aqui, que a moeda deixa do seu cruzeiro para seu real. Ele privatiza os setores de telecomunicação, energia, mineração e financeiro. Tudo isso a fim de retirar o país da crise. Governo de Luiz Inácio Lula da Silva, que também ficou por dois mandatos, de 2003 a 2006, e de 2007 a 2010. Então, todo o governo de Luiz Inácio Lula da Silva vai ser voltado para combater o desemprego e a fome no país. A principal campanha no seu primeiro mandato foi a campanha Fome Zero. Então, o foco dele não era tanta preocupação com a crise em que o Brasil se encontrava quando se refere à sua dívida externa. Porque o Brasil possuía uma dívida interna, que era a sua crise interna, as pessoas vivendo em miséria, a autoinflação, o desemprego, e a sua crise externa, que era a dívida que ele tinha contra as nações. Então, no primeiro mandato, ele vai focar aqui em retirar, em acabar com a crise interna, acabar com o desemprego, com a fome. Por conta disso, no seu governo, há um recorde na criação de emprego. Então, de todos os presidentes que tiveram antes dele, o histórico de desenvolvimento em relação ao emprego, o dele foi o maior. No período do seu governo também, a economia interna estava estável. E houve um superávit de exportações. Então, o Brasil voltou a exportar. Episódios de corrupção. Aí, entre os mensalões. O que aconteceu? Até aqui, o governo de Lula, ele era muito respeitado e muito apoiado pela sociedade. A partir do momento que começam, os episódios de corrupção, que a gente chama de mensalões, o que era isso? Uma grande quantidade de políticos, de deputados, que foram acusados de receber propina, de receber dinheiro para aprovar todas as emendas propostas pelo PT, pelo Partido dos Trabalhadores. Então, foi comprovado que muitos políticos recebiam dinheiro para aprovar. E, por conta disso, o Lula perdeu um pouco da sua aprovação popular. Então, no seu segundo mandato, ainda assim, com os mensalões, ele consegue se releger. E no seu segundo mandato, ele implanta o PAC, que foi o Programa de Aceleração de Crescimento. Agora, que as pessoas já têm, as pessoas que antes vivem em miséria, já conseguem ter uma vida melhor, que a economia já está um pouco instável, que as taxas de emprego subiram, a preocupação agora é industrializar o país. Então, ele vai começar a investir em infraestrutura, indústria, comércio, tecnologia. Lula deixa o governo de que forma? Ele deixa o governo com o desempenho da economia e os programas sociais, certo? E esse, o desempenho da economia, os programas sociais criados no governo de Lula, eles vão melhorar as condições de vida da população, que possui a baixa renda, e vão aumentar a capacidade de compra. Então, agora, a gente tem uma economia estável. Quando entra o governo de Dilma, ela vai dar continuidade a esses projetos e esses programas do antigo governo, mas vai haver uma grande satisfação popular que deu origem ao afastamento de Dilma e o seu vice, Michel Temer, assumiu a presidência do Brasil de 2016 até 2018, onde terá novas eleições. Então, é isso, gente. Toda a nossa aula foi retirada do Caderno do Futuro, de História, do nono ano. Espero que tenham compreendido, sucesso nos estudos e até a próxima.